A lista com 178 instituições educacionais brasileiras, reconhecidas como exemplos de inovação e criatividade na educação básica, foi divulgada nesta semana pelo Ministério da Educação. Fazem parte da lista organizações não governamentais e escolas públicas e particulares das cinco regiões brasileiras, a metade só na região sudeste. As informações sobre o mapa da inovação e criatividade na educação básica do Ministério da Educação estão disponíveis na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.